Fala, galera! Professor Adriano, seu professor aqui do canal Historiografando no YouTube. E hoje, turma, a gente vai resolver uma questãozinha básica sobre a Lei Candi, que está lá no edital dos senhores e das senhoras. Então, vem comigo resolver, mas antes, favorita esse vídeo, compartilha nos grupos os quais vocês já estão inseridos, WhatsApp, Facebook, no Instagram também, porque o canal Historiografando agradece essa sua ação. Assim, a gente soma mais guerreiros e guerreiras e incentiva a estar postando mais materiais sobre esse assunto, assunto escasso, assunto que não tem. Aí, caso você queira estudar conosco, tem o Zap do Professor aqui em algum local no vídeo, na descrição, para que você venha fazer parte da nossa segunda plataforma. A primeira plataforma completinha, gente, não tem mais vagas. Agora, a segunda plataforma você já pode estar adquirindo a partir desse exato momento que eu vos falo com vocês aqui no vídeo, tá certo? Então, para o vídeo, tenta resolver essa questão. Marca o X aí onde você achar que é o gabarito correto. Aí depois, não sai do vídeo, depois que eu liberar o gabarito, continua porque a gente vai comentar e entender, de acordo com o que foi passado na nossa plataforma, o porquê do certo e o porquê do errado. Beleza? Vem cá comigo ler a questão que diz o seguinte aqui. A Lei Complementar, é o número da Lei Candi, 87 de 1996, conhecida como Lei Candi, promoveu significativas mudanças no Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o que nós chamamos de ICMS, entre as quais a desoneração desse tributo de competência estadual sobre as exportações de produtos primários e semi-elaborados. A respeito dessa lei, julgue o quesito correto. Então, gente, eu quero aqui o quesito correto sobre essa lei. Que lei, professor? A Lei Candi, tá aqui, tá certo? Bem bonitinho para vocês. Então, se vocês não leram, se vocês não estudaram essa lei, ela é uma lei que mexe com a economia do Estado, só para situar vocês a importância desta passagem, deste tópico aqui do edital para os guerreiros e para as guerreiras. A letra A, ela vem dizer o seguinte, os Estados ficaram à mercê e fora do ressarcimento das possíveis perdas de arrecadação. E aí, será que isso aqui é o gabarito da questão? Bora para a letra B. A letra B vem dizer, a não regulamentação da Lei Candi intensifica o já injusto modelo federativo e compromete consideravelmente a arrecadação dos Estados, sem limitar a capacidade de execução de políticas públicas e deixa as pessoas carentes de serviços essenciais de qualidade. Letra C, a Lei Candi não isenta o tributo do ICMS, que é o que a gente falou no caput, né? Os produtos e serviços destinados à exportação. E foi concebida em razão da necessidade de estimular as exportações, usando como lema, exportar é o que importa. E por último, finalizando a letra D, a medida de isenção fiscal imposta pelo governo mediante esta lei, que lei é a Lei Candi, buscava dar maior competitividade ao produto brasileiro no mercado internacional. E aí, A, B, C ou D? Vai lá nos comentários, antes de você responder, se você quiser deixar seu comentário lá, fala um pouquinho sobre a Lei Candi, tá bom? Isso é de grande valia para todos que aqui estão, para que a gente possa complementar e ir aprendendo uns com os outros. Está ótimo? Bem, vou liberar aqui o gabarito da nossa questão, sem sombra de dúvida. O gabarito é a letra D de dado. Por que, professor, letra D de dado? Vamos já comentar, veja só. A medida de isenção fiscal imposta pelo governo, mediante esta lei, aqui é o objetivo, buscava dar maior competitividade ao produto brasileiro no mercado internacional. É o gabarito da nossa questão, letra D de dado. Se você acertou, show de bola. Se você errou, vem comigo. Você que errou, deve entender o porquê que não foi uma das quais você aí marcou, uma da qual, né, A, B ou C que você marcou. E se você acertou e ainda tem um pouquinho de dúvida, também fica comigo, porque veja só. Aqui, nesse parágrafo lá do nosso conteúdo, para você que já vem estudando, tem justamente o tópico que a gente se baseia para um possível recurso ou não dessa questão. Olha só. A medida de isenção fiscal imposta pelo governo, mediante essa lei, buscava dar maior competitividade ao produto brasileiro no mercado internacional. É o quesito de lá da nossa questão. Por isso que você não errou, porque você leu essa passagem. Olha só. Foi oferecido aos estados um seguro receita como forma de ressarcimento das possíveis perdas de arrecadação. Volta lá na questão. Foi oferecido aos estados um seguro receita. Olha só onde é que ficou aqui o complemento para você entender na letra A. Os estados ficaram a mecer. Não. Os estados não ficaram a mecer, não, que eu acabei de ver com vocês lá no slide anterior que foi oferecido um seguro receita. Então, os estados não ficaram a mecer. Cuidado com isso. Tem mais, professor? Vamos lá. Vamos ler aqui o que diz aqui o nosso próximo tópico. Contudo, hoje os estados estão sendo muito prejudicados. A não regulamentação da Lei Candi intensifica o já injusto modelo federativo. Pronto. Só até aqui já dá para mim entender. Veja só que essa lei ainda não foi intensificada. Veja aqui o que diz a letra B. A não regulamentação da Lei Candi ele me diz o quê? Que intensifica o já injusto modelo federativo e compromete consideravelmente a arrecadação do estado. Até aí está correto. Agora ele diz aqui, sem limitar a capacidade de execução das políticas públicas. Professor, sem limitar a capacidade... Olha aqui onde é que diz aqui. Opa, volta aqui novamente. Olha só. Ele diz sem limitar. Aí quando você vai para cá, para a leitura, a Lei Candi intensifica o já injusto modelo federativo, que a gente acabou de falar, e compromete consideravelmente a arrecadação dos estados. O que limita. Olha só. O que limita. Aqui eu marquei os pontos mais importantes que você tem que ligar as anteninhas quando vê na sua prova. Novamente aqui, veja só. Quando ele diz aqui, intensifica, compromete, aí sem limitar, opa, aí já está errado. Limita sim. Beleza? Letra C, a Lei Candi não isenta os tributos, o tributo ICMS. Bora lá ver onde é que está isso aí. A Lei Candi isenta sim do tributo ICMS os produtos serviços destinados à exportação. E aqui diz o quê? Que não isenta. Então, muito cuidado com essas palavrazinhas. São elas que irão te atrapalhar, tentar te atrapalhar, porque você é aluno, você é aluno historiografando, jamais vai ser atrapalhado por qualquer tentativa de colocar na sua frente uma perna bamba, um caminho errado. Porque o canal historiografando está lado a lado e preocupado com a sua aprovação. Força Guerreiro, até o nosso próximo encontro. Se inscreve no canal. Quer estudar conosco? É só procurar no zap que está aparecendo aqui. Novamente, vou colocar o zap para vocês. É só pegar esse zap e entrar em contato com o professor Adriano para que você possa ter, assim, a plataforma de estudos. Atualidades pós-edital. Está ótimo. PM Pará. Valeu. Força Guerreiro!